Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer o teste aqui do The Witcher 3 na GTX 650 junto com o Core 2 Squad Q950. Vou mostrar pra vocês aqui as comparações, gráficos. Bom galera, tô rodando 1360 para 768 e tudo desligado. Pós processamento também, tá? Só ali a fluorescência que tá ligado. Bom, e o jogo fica entre 30, só aqui nessa vilinha aqui que ele dá uma queda pra 26, é bem pesado aqui, tá? Vocês podem ver. Mas tá muito bom cara, dá pra brincar, né? Lembrando que The Witcher 3 é um jogo bem pesado, tá? Então, é só em alguns momentos ali naquela vilinha, onde tem muita gente, dá uma queda brusca, né? Vou chamar o cara piado aqui. É isso aí, carpiado! Vou dar um rolê aqui pra ver se a gente acha alguns inimigos pra batalhar. E aí galera, 35, 34 fps, né? Tá acima de 30 dá pra brincar, né? Ó, tem uns... Eita! Se eu acho mais algum aqui, né? Não tem nenhum lobinho mais pra cá, cara? E aí galera, tá aí o limitador, tá sendo mesmo... Não empurra mais do que isso, ó... 40 agora... É a GPU, né cara? Você pode ver ali tá 99% de uso, né? Tá quase que no seu limite. Este do veneno... E aí! Ai! Não viaje! Pega a espada, você tá maluco! Não dá nem com cheiro, haha. Bom galera, então é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E é isso ai galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, valeu! É só matar esse lobinho, agora sim, até a próxima, valeu galera! Tchau!